rasgado por torrentes altrosas, onde num ser reerguido e requeimado se casam em festões jasmins e rosas, bolsa virente de eternal magia onde as aves grugeiam noite e dia. Porticanto, meu berço de inocente, lisa estrada que andei débil infante, meu viçoso jardim de adolescente, meu laranjal em flor sempre odorante, minha tarde de amor, meu dia ardente, minha noite de estrelas rutilante, tu dás-me ao cerrar noite o meu inverno, um leite funeral ao sono eterno. Muito obrigada.